Fato 3. Com a queda na produção, o desemprego cresce. E aí veja um outro fenômeno de curto prazo que revela o encadeamento econômico. Então, olha, as variações na produção de bens e serviços da economia são estreitamente correlacionadas com variações na utilização da força de trabalho na economia. Em outras palavras, quando o PIB real cai, a taxa de desemprego aumenta. Então, são inversos. PIB cai, desemprego aumenta. Esse fato não surpreende porque quando as empresas decidem produzir uma quantidade menor de bens e serviços, elas precisam de menos trabalhadores. Portanto, elas demitem trabalhadores e aumentam a massa agregada de pessoas desempregadas. O painel C da figura 1 mostra a taxa de desemprego da economia dos Estados Unidos desde 1965. Novamente, as áreas sombreadas na figura indicam períodos de recessão. E o que a figura mostra? A figura mostra claramente o impacto das recessões sobre o desemprego. Em cada uma das recessões, a taxa de desemprego aumentou substancialmente. Então, você tem um período de expansão, o desemprego está baixo. Quando você tem uma crise, o desemprego aumenta. E quando a recessão termina e o PIB real começa a se expandir, a taxa de desemprego declina gradualmente. A taxa de desemprego nunca se aproxima de zero. Pelo contrário, ela flutua em torno do que se chama taxa natural de desemprego, no caso dos Estados Unidos, entre 5% ou 6%. Aí é um outro assunto, que não cabe entrar aqui nesse momento, enfim, para não alongar mais. Mas considera-se que toda economia tem uma taxa natural de desemprego. Ou seja, há um desemprego friccional, há um desemprego estrutural, há um desemprego por outras razões, que sempre vai existir. Então, você não tem mesmo a economia crescendo igual a chinesa, 15%, 10%, 12% ao ano. Você tem algum nível de desemprego que precisa ser considerado. Mas, quando você atinge esse nível natural, a economia é considerada em pleno emprego, como é o caso agora, inclusive do caso dos Estados Unidos, no pós-pandemia. Então, veja, mais uma vez, a taxa de desemprego. Então, lá na crise, ela sobe para 10%. E, olha, na última crise, mais uma vez, de 2008, 2009, você tem um pico. Ou seja, ao longo de dois anos, o desemprego explode. Quando você tem lá o período de 1991 a 2001, que é o período de crescimento, olha só a tendência da taxa de desemprego, que é uma tendência de queda. Ela pode dar um repiquezinho, mas a tendência dela é de queda. Dá uma crise, o desemprego aumenta. Melhora a economia, o desemprego diminui. Outra crise, o desemprego aumenta. Então, veja. Então, o que a gente viu aqui nessa figura, e podemos dar uma retornada aqui para ver. Então, a figura, ela mostra o PIB real no painel A, as despesas de investimento no painel B, e o desemprego no painel C, todos para a economia dos Estados Unidos, usando dados trimestrais desde 1965. Então, as recessões, elas são representadas pelas áreas sombreadas. Então, essas áreas sombreadas em azul são momentos de recessão. E observe que o PIB real e as despesas de investimento declinam durante as recessões, enquanto o desemprego aumenta. Então, desses três gráficos, se eu tenho um momento de expansão econômica, o meu investimento também tem expansão, e o meu desemprego tem uma queda. Se eu tenho uma recessão ou uma depressão econômica, como é o caso de 2008 e 2009, a minha produção, o meu PIB real cai, as minhas despesas com investimentos caem, e o meu desemprego, ele aumenta. Então, é importante ver esse movimento simultâneo que as várias variáveis macroeconômicas, elas revelam para os economistas ou para os formuladores de política pública, aqueles, claro, que tomam decisão em torno de quais instrumentos de política macroeconômica serão mais adequados para aquele momento. Ok? Pois bem, esse foi o primeiro tópico. Vamos, então, agora, para o segundo tópico deste capítulo 33. Três.